Olá, 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 olá. 15 segundos, largada, elite masculino, maratona, meia maratona, Santa Catarina Line Maratona 2019, em 10 segundos, a primeira largada, 5 segundos, 3, 2, 1, largaram. Na linha de largada, posicionamento, elite feminino. Preparagem, prepara! Elite para nós! Em 15 segundos, largada, elite feminino. Elite para nós! Elite para nós! O que é isso? O que é isso? 20 segundos, largada geral, masculino, feminino, maratona e meia-maratona. 4, 3, 2, 1... O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Voltei tem uns dois meses. Vamos lá no Master 30 até 35, né? É, 35. Você também? Não, eu tinha me inscrito no Master 30 até 39, mas a gente me postou errado na minha inscrição lá e eu tô no geral em ICS. Show. Show. Ah, queria ficar no Master e ver se eu conseguia pegar um pódio, mas tá bom. Qual seu nome? Seu nome? É? Seu nome? Walter. Walter. Mas conheci pelo Grilo. Sim. Acho que eu já vi. Você posta vídeo lá? Vocês foram? Ah, eu sou old school, né? E caralho. E caralho. Esqueci dessa pódio aqui. E caralho. Esqueci dessa pódio aqui. Esqueci dessa pódio aqui, né? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tem mais uma curva ainda? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma disputa da meia maratona na linha de chegada Pelotão forte espintando no final É a meia maratona da SC Iren Marathon Chegando o Rio, chegando o Braga Parabéns E eu preciso do teu chip Sim, senhor Vou pegar aqui Obrigada 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 vamos lá, terceiro colocado, elite masculino, maratona, não tem passo de prova galera, por uma hora, o Gabriel fechou em uma hora 15 minutos, chegamos em uma hora 14 minutos os líderes, aos atletas que estão chegando, nós temos a tenda dos atletas ali, tem fruta, fruta, gelatinha, temos água, isotônico, para quem quiser um pouquinho mais de energia tem um chope também, é só chegar na tenda dos atletas, devolver o chip, pegar a sua medalha de fiche, e lá vem elas fechando mais uma meia maratona, velocista, cuidado essa puta na minha chegada, vamos lá, é o sprint final, a fase para foto, uma hora 16, meia maratona, parabéns meninas, e o nosso atleta revelação 2019, Luquinha, fechando a maratona, contém passo de prova, uma hora 16, parabéns Lucas, o nosso atleta é a rede social, chegando a completar a sua maratona, não tem passo de prova, parabéns pessoal, uma hora 16, é só os melhores do Brasil, Santa Catarina em line maraton.